Obrigada Jesus, porque Tu és o nosso advogado Nessa luta o Senhor está na nossa frente, aleluia Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam, Jesus está por perto Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos em você serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência, Ele já mandou e garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, prefeito Ele é fiel Ele é fiel, aleluia Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos em você serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência, Ele já mandou e garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, prefeito Advogado fiel, advogado fiel Meu advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel Meu advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel Meu advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel Ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Meu advogado fiel, 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 advogado f Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo, sim Meu advogado, meu senhor Ele me descreende do acusador Vem a casa entre aqueles seus mãos Descate o coração Vem a audiência, ele te amou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Fiel Sempre fiel O meu Jesus Ele é fiel 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 Jesus desceu do monte com a multidão E eis que o leproso adorava-lhe, dizendo ó Senhor, se tu quiseres faz com que eu fique limpo Jesus tocou-lhe com a mão dizendo quer, e no mesmo instante curado ficou Apenas com o toque do Senhor aquele leproso saro Jesus não é o homem, quando cura, cura, faz obra completa, não faz confusão E quando ele opera, não deixa assim, toma nada por fazer Quando ele fere, fere, quando mata, mata, quando sara, sara Ele diz eu sou, o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder Entrou na sinagoga e encontrou ali, um homem com a mão atrofiada então Falou, estende a mão e ele estendeu com fé e foi curado Lá em Cafarnaum, milagres operou, ao paralítico seus pecados perdoou E disse, mas levanta, toma cama e anda e o moço andou Jesus não é o homem, quando cura, cura, faz obra completa, não faz confusão E quando ele opera, não deixa assim, toma nada por fazer Quando ele fere, fere, quando mata, mata, quando sara, sara Ele diz eu sou, o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder A beira do caminho estava a parte meu, um cego de nascença que queria ver Tem compaixão de mim, dizia ele ali, clamando por Jesus O que queres que eu te faça, o Senhor perguntou Senhor, eu quero ver, parte meu lhe falou Jesus curou e pronto, enxugou-lhe o branco e parte meu, sara Jesus não é o homem, quando cura, cura, faz obra completa, não faz confusão E quando ele opera, não deixa assim, toma nada por fazer Quando ele fere, fere, quando mata, 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 quando sara, sara Ele diz eu sou, o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder Jesus não é o homem, quando cura, cura, faz obra completa, não faz confusão E quando ele opera, não deixa assim, toma nada por fazer Quando ele fere, fere, quando mata, mata, quando sara, sara Ele diz eu sou, o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder Glória a Deus Você tem um melhor amigo, confia nele Descansa o teu coração, aleluia Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não tem mais Só contigo Só confia em mim Eu sei que te descansou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que te descansou Eu sei que te descansou Posso acertar sua presença em mim Eu sei que te descansou Eu sei que te descansou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que te descansou Posso até descansar, repousar em seus braços Cante Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos e perfeitos Mas sei que os teus olhos estão se sobre mim a me vestir Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não tem a mais, sou contigo, só confia, só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em meus braços Eu sei que não estou só Não, não, não Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença Repousar em meus braços Glória a Deus Descanse no Senhor Eita que o seu dinheiro já não dá pra nada Recebeu ontem nem pagou o aluguel A prestação do seu fogão Está vencida e na tendinha Seu toinho Disse irmão cadê o meu O gás secou e o agiota está na porta Falta alimento e vestes para os filhos seus Eu vejo que você não é abençoado Está sendo amaldiçoado Porque está roubando a Deus Escute bem a vários tipos de demônios Tem o que sai somente em nome de Jesus Mas quando trata-se de uma legião O caso é sério e diferente É com jejum e oração Mas há um tipo que é muito mais perigoso Jeju e oração não faz ele fugir Está escrito que é Deus quem repreende Quando você der o dízimo Essa miséria vai sair Vai sobrar na sua mesa o azeite Em sua casa o azeite Que é farinha da panela Deus não vai deixar seu pão faltar Só quero te avisar Receba se você precisar Vai sobrar na sua mesa o azeite Em sua casa o azeite Que é farinha da panela Deus não vai deixar seu pão faltar Só quero te avisar Receba se você precisa Vai mudar tudo de hoje em diante em sua vida Porque Deus vai repreender o devorador Agora que você já é um dizimista Comece a mudar de vida Tudo novo se formou Se o seu desejo é ter uma vida abençoada Saiba que é dando o que você vai receber Mas se você fechar as mãos como fazia Vai voltar tudo de novo Quem avisa amigo é Vai sobrar na sua mesa o azeite Em sua casa o azeite E a farinha da panela Deus não vai deixar seu pão faltar Só quero te avisar Receba se você precisa Vai sobrar na sua mesa o azeite Em sua casa o azeite E a farinha da panela Deus não vai deixar seu pão faltar Só quero te avisar Receba se você precisa Para que haja abundância em sua casa E tudo em sua vida mude pra melhor É necessário que você faça a sua parte Abrindo a mão para a obra Sendo fiel ao Senhor Você vai ver que vai chover no seu deserto Aleluia! Tudo que é seu Deus vai fazer multiplicar E onde pisa o seu pé é terra sua Tome passe da vitória Que hoje o Senhor te dá Vai sobrar na sua mesa o azeite Em sua casa o azeite E a farinha da panela Deus não vai deixar seu pão faltar Só quero te avisar Receba se você precisa Vai sobrar na sua mesa o azeite Em sua casa o azeite E a farinha da panela Deus não vai deixar seu pão faltar Só quero te avisar Receba se você precisa Tu és tudo pra nós, Senhor Tu és tudo pra nós Como eu te amo, Senhor Como eu amo dizer isso pra ti, Jesus Não há outro Como eu te amo, Senhor Não há outro como o Loutor Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Oh, Senhor Jesus, Tu és tudo pra mim Tu és tudo, Jesus Não há outro, não há outro, não Declare isso, querida Não há outro como o Loutor Soberano e fiel Não há outro como o Loutor Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o alfa e o respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Oh, meu Jesus Oh, meu Jesus A quem eu amei Te adoramos Aonde você estiver O alfa e o ômega, início e fim Tudo pra mim Eis o alfa e o ômega, início e fim Tudo pra mim Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o alfa e o respiro, tudo pra mim Tu és o alfa e o ômega, início Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega Início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega Início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Te adoramos Jesus Te adoramos De todo o nosso coração nós te adoramos Aleluia Quando o povo de Deus se reúne Coloca os joelhos no chão Com fé eles pedem pra Deus uma bênção Pra toda cidade e pra toda nação Também eles pedem pra Deus o renovo Do Espírito Santo de Deus prestas vidas Porque todo crente que não tem poder É como a ovelha perdida E manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus E manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus E faz sua ovelha pra casa voltar E se tiver doente E se tiver sofrendo E se tiver morrendo E se tiver morrendo Não deixa Porque o Senhor é o dono da vida E se tiver doente E se tiver sofrendo E se tiver morrendo Não deixa Porque o Senhor é o dono da vida E volta, 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 volta e não chores mais E volta, 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 volta Ovelha perdida pra casa do pai E volta, 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 volta E volta, 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 volta e não chores mais E volta, 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 volta Ovelha perdida pra casa do pai Aleluia! Volta ovelha perdida pra casa do pai Se tiver doendo, cura Se tiver sofrer, dá guarida E se tiver morrendo, não deixa Porque o Senhor é o dono da vida E se tiver doente, cura Se tiver sofrer, dá guarida E se tiver morrendo, não deixa Porque o Senhor é o dono da vida E volta, 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 volta E volta, 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 volta e não chores mais E volta, 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 volta Ovelha perdida pra casa do pai E manda fogo, manda fogo, manda fogo E manda fogo, manda fogo, fogo sem parar E manda fogo, manda fogo, manda fogo, Deus E faz sua ovelha pra casa a volta E manda fogo, manda fogo, manda fogo, Deus E faz sua ovelha pra casa a volta E manda fogo, manda fogo, manda fogo, Deus E faz sua ovelha pra casa a volta Bruno Santos, amor da minha vida Que bom que você chegou na minha vida há mais de 13 anos E que bom que você faz parte da minha história Eu te amo e vou te amar pra sempre, meu amor Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer um culto de agradecimento a Deus Quando nós precisei, você me apareceu O presente e o remitente era Deus Me sinto tão amada, isso faz bem como faz Você foi como um dilúvio de amor Na localia de meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sua mulher Eu sou como um dilúvio de amor Eu sou como um dilúvio de amor Eu sou como um dilúvio de amor Trazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora e pra sempre Sua mulher Oh, 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 oh Posso ver no seu olhar A tristeza que invadiu seu coração Sei que você não é feliz Por isso vive trancado nessa solidão Ainda existe esperança Isto pode te ajudar Entregue a ele sua vida Seus problemas ele vai solucionar Ele tem uma vida nova pra você Não importa a sua dor, o teu sofrer É só confiar e abrir a porta do seu coração Pra ele entrar Tudo nome em sua vida se fará Mas amor e alegria encontrará Pois ele morreu na cruz um dia Só por te amar Ainda existe esperança Cristo pode te ajudar Entregue a ele sua vida Seus problemas ele vai solucionar Ele tem uma vida nova pra você Não importa a sua dor, o teu sofrer É só confiar e abrir a porta do seu coração Pra ele entrar Tudo novo em sua vida se fará Mas amor e alegria encontrará Pois ele morreu na cruz um dia Só por te amar Só por te amar Ele tem uma vida nova pra você Não importa a sua dor, o teu sofrer É só confiar e abrir a porta do seu coração Pra ele entrar Tudo novo em sua vida se fará Mas amor e amor e alegria encontrará Pois ele morreu na cruz um dia Só por te amar Só por te amar Só por te amar Por te amar Por te amar Adoramos o teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz E a minha salvação Que a ti me rende Declare Tu és a minha luz E a minha salvação Que a ti me rende Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és simplicity Tu és estilo de louvor Tudo é quem te confiar Eu nada temerei Eu nada temerei Vem pra ti e eu irei Pois eu sei que me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia! 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 Vem Jesus Vem Jesus Paraná, ara Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Ora vem, ora vem Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Só em ti confiarei Eu nada perderei Nem tem ti eu virei Pois eu sei que eu me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Só em ti confiarei Eu nada perderei Nem tem ti eu virei Pois eu sei que eu me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Cante Só em ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que eu me gostar E o dia voltará E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Ele é aquele que enxuga As tuas lágrimas Você quer sentir poder Você quer ver hoje glória Abre bem o coração Abre bem o coração Determine a vitória Vai ver o céu se abrir E também fogo descer E não tenha medo Irmão Deixa Deus usar você Você vai ver Como é gostoso Como é glorioso Viver na unção Ter autoridade Pra dizer pro mal Tu tá amarrado Em nome de Jesus Ter sapato de fogo Vestimenta de fogo Capacete de fogo Andar em brasa do céu Vai dando glória Vai dando glória Porque o varão Está passando agora E vai passando Renovando E vai curando Libertando Transformando Aniquilando Todo mal É muito fogo É muito fogo É muita glória Em nome de Jesus Receba a vitória E vai passando E renovando E vai curando Libertando Transformando Aniquilando Todo mal É muito fogo É muito fogo É muita glória Em nome de Jesus Receba a vitória Se você não fala em línguas Hoje aqui vai falar Se estás desanimado Você vai se levantar O negócio aqui é sério Não é uma ilusão Se aqui entrou Tomé Vai ser transformado Em fé E vai passando E vai passando Renovando E vai curando Libertando Transformando Aniquilando Todo mal É muito fogo É muito fogo É muita glória Em nome de Jesus Receba a vitória É muita glória É muita glória É muito fogo É muita glória Em nome de Jesus Receba a vitória Receba a vitória A vitória A vitória É muita glória É muita glória Caia na real Viver de ilusão Não faz bem Para o coração Se isolar Se lamentar Chorar Se revoltar Saiba que não é A solução Não Não fique assim Querendo se destruir Seja forte Deus está com você Encare a realidade É só você querer A vida está aí Pra se viver Quero olhar você E em seu rosto ver Aquele sorriso brilhante Tão contagiante Oh Não quero ver rolar Nos teus olhos Mas nenhuma lágrima Não sofras mais Se erga e vá A luta Ah Não fique assim Querendo se destruir Querendo se destruir Seja forte Deus está com você Encare a realidade É só você querer A vida está aí Pra se viver Seja forte Deus está com você Encare a realidade É só você querer A vida está aí Pra se viver Pra se viver Pra se viver Pra se viver Quando você já não suporta mais A situação te faz chorar Desistir É o que se passa Na mente Diz pra Deus Aonde estás Deus não esquece Os seus filhos Que clamam O seu clamor Deus já ouviu Vai entrar Com providência Agora Não há quem possa te deter Ele Ele entra nessa guerra E te faz vencer Não há mal que ele não vença Ele tem poder Esse mar bravio Não vai te afogar Não vai te afogar Jesus Cristo te conhece E não vai te deixar Se for preciso Na fornalha Ele entrará Pois o seu nome É Jeová Deus não esquece Os seus filhos Que clamam O seu clamor Deus já ouviu Vai entrar Com providência Agora Não há quem possa te deter Ele entra nessa guerra E te faz vencer Não há mal que ele não vença Ele tem poder Esse mar bravio Não vai te afogar Não vai te afogar Jesus Cristo te conhece E não vai te deixar Se for preciso Na fornalha Ele entrará Pois o seu nome É Jeová Ele entra nessa guerra E te faz vencer Não há mal que ele não vença Não há mal que ele não vença Ele tem poder Esse mar bravio Não vai te afogar Não vai te afogar Deus Cristo te conhece E não vai te deixar Se for preciso Na fornalha Ele entrará Pois o seu nome É Jeová 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 Pois o seu nome Pois o seu nome É Jeová Pois o seu nome É Jeová A quem deves tu contar a tua história A quem deves tu dizer tudo o que sentes A quem deves tu falar da tua angústia É só exclusivamente a Jesus A quem deves partilhar dos sofrimentos A quem deves tu clamar todo momento A quem deves te humilhar chorando É só exclusivamente a Jesus Não há outro nome igual Nenhum outro tem poder Só o nome de Jesus Faz o inferno estremecer Jesus, Jesus, Jesus Só Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Só Jesus Jesus, Jesus 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 A quem deves tu contar a tua vida A quem deves tu dizer tudo o que sentes A quem deves tu falar da tua angústia É só exclusivamente a Jesus É só exclusivamente a Jesus A quem deves partilhar dos sofrimentos A quem deves tu clamar todo momento A quem deves te humilhar chorando 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 Jesus, 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 só Jesus Jesus, 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 só Jesus Jesus, 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 somente Jesus Ele é aquele que conhece o teu coração Ei, querido, ele te ama Ele te ama E tem coisas lindas pra fazer na tua vida Creia Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sobe, Deus É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou por tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti, Jesus, e mais ninguém Eu só queria Eu só queria levantar As minhas mãos de te declarar De deixar a lágrima rolar De deixar a lágrima rolar É, hoje a noite foi fria É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me levar A angústia me levar A angústia me feriu Eu só queria levantar Eu só queria levantar As minhas mãos de te declarar De deixar a lágrima rolar De deixar a lágrima rolar De deixar a lágrima rolar Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Ouça o nosso favor, Senhor Oh, Deus Eu só queria levantar As minhas mãos de te declarar De deixar a lágrima rolar De deixar a lágrima rolar De deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos de te declarar De deixar a lágrima rolar 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 E me aceitando mais uma vez Provando o teu amor Concedendo a paz E o teu perdão Hoje estou livre E posso te louvar Hoje estou livre E posso te louvar Hoje estou livre Hoje estou livre E posso te louvar Hoje estou livre E posso te louvar Confiando ficarei Aguardando estarei A tua volta Hoje estou livre E posso te louvar E posso te louvar A tua volta Hoje estou livre Hoje estou livre e posso te louvar Hoje estou livre e posso te louvar Confiando ficarei Aguardando estarei A tua volta Hoje estou livre Hoje estou livre e posso te louvar Hoje estou livre e posso te louvar Confiando ficarei Aguardando estarei A tua volta Hoje estou livre Hoje estou livre e posso te louvar Hoje estou livre e posso te louvar Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Oh, Deus Muitos me perguntam Onde tu, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Deus Quando eu estou livre e posso te louvar Que até O que eu estou livre e posso te louvar Eu 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 te louvar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não, 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 não Não, 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 não volto Não, 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 não volto Não, 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 não volto Para este mundo mais Andava sofrendo neste mundo jogada Procurando socorro, ninguém me ajudava Não tinha esperança, não tinha nada Era triste o meu viver Ao deixar isso tudo, achei um amigo Que me deu a mão e paz No coração Ele é Jesus Cristo Aleluia O Senhor bendito Aleluia Ele é Jesus Aleluia Ele é Jesus Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não vou deixar Jesus Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não vou deixar a cruz Se queres viver uma vida bela, há uma porta, entre por ela Aceite o convite que te faço agora, venha correndo, vem sem demora É só levantar a sua mão e terás para sempre Cristo no coração Ele vai voltar, aleluia Ele vai voltar, aleluia Ele vai voltar, aleluia Ele vai voltar Não, 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 não volto 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 Não, 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 não volta Não, 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 não Faça essa oração comigo Vamos juntos declarar Que Ele pode Que Ele é Ele é perfeito, Ele é maravilhoso E nós dependemos totalmente de Ti, Senhor Do Teu amor, da Tua misericórdia Fica conosco, meu Pai Deus, mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus Deus, mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Sou humano e não consigo ser perfeito Perfeito Deus E me leva além Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Vem, Senhor, ao meu amor Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor E me leva além Deus me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus E me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Vem, Senhor, ao meu amor Vem, Senhor E me leva além Deus me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Deus E me leva a chegar mais uma vez Estou sentindo minhas forças indo embora Estou sentindo minhas forças indo embora Fim, Senhor, ao meu amor Aurea Jango 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 Aurea Jango